Olá, eu sou Georgia Barreto, terapeuta integrativa e mestre em Reiki. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre energia e o quanto é importante cuidar dela para manter nossa saúde física e emocional equilibradas. Tudo que existe no universo é feito de energia, desde um simples grão de areia até nós, seres humanos. Manter nossas energias saudáveis e equilibradas é fundamental para a manutenção de nossa saúde física e emocional. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Mas antes, quero te explicar melhor que energias são essas. A energia que compõe o universo é a energia cósmica universal. Essa energia é canalizada por nossos sete chakras e transformada em energia vital, que alimenta os nossos órgãos e células, sendo responsável pela manutenção da vida. Vou te explicar como isso acontece, mas é preciso entender primeiro o que são chakras e quais são suas funções. Chakras são centros de força que se localizam em nosso corpo astral, distribuídos ao longo da nossa espinha dorsal. Não é à toa que todos os nossos principais órgãos também seguem essa mesma distribuição. Como eu já disse, nossos chakras captam a energia cósmica universal e a transformam em energia vital, que é fundamental para manter nossos órgãos e células ativos e funcionando plenamente. Temos em nosso corpo centenas de chakras, mas os principais são sete. Sacral, esplênico, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Cada um deles tem uma função específica e está ligada a uma glândula do nosso corpo físico. Se você quiser saber mais sobre cada um deles, dá um pulinho em minhas redes sociais, que lá tem um vídeo onde eu explico tudo sobre cada um dos nossos sete chakras. Como eu falei, cada um deles tem uma função específica dentro de nossas vidas. São eles que nos mandam energia e vida para todo o sistema do nosso corpo. Os três primeiros chakras, raiz, sacro e esplênico, são o nosso lado mais animal e terreno. Nosso quarto chakra, o cardíaco, representa a ponte entre a matéria e o espírito. É onde as nossas emoções são elaboradas. Já os três últimos chakras, laríngeo, frontal e coronário, nos conectam com o sagrado e com o nosso eu superior. A palavra chakra significa roda em sânscrito. Os chakras são circulares e giram sempre no mesmo sentido. Nossos sete chakras trabalham em conjunto e se retroalimentam. Para que isso ocorra de forma harmônica, é preciso que estejam girando sempre na mesma velocidade e sentido. Infelizmente, o equilíbrio dos nossos chakras é sensível às energias que nos rodeiam e às que são geradas por nossos pensamentos. Como nem sempre conseguimos estar sempre envoltos em alta vibração e manter nossos pensamentos sempre positivos, é difícil manter os nossos chakras sempre equilibrados. Você deve estar se perguntando, como é que eu posso então reequilibrar os meus chakras? Através de meditação, alimentação saudável, atividade física, procurando ser uma pessoa mais positiva, exercitando a sua religiosidade, independentemente da religião. Além de todas essas práticas, temos as terapias integrativas, que cuidam da nossa saúde de forma integral, ou seja, cuidando do corpo, da mente e do espírito. Uma dessas terapias é o Reiki. Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética, que une a energia cósmica do universo Rei e a energia vital Ki para promover o equilíbrio do corpo e da mente. Seu objetivo é promover o equilíbrio físico e mental, regularizando as funções vitais e reequilibrando os nossos chakras. As energias do Reiki podem ser aplicadas também a plantas, animais, alimentos, objetos e ambientes. A aplicação é feita através de imposição de mãos, que são direcionadas aos nossos sete chakras. Essa aplicação não tem nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação. Aliado a essa energização, são utilizados os símbolos do Reiki. Essa terapia é compatível com qualquer tipo de terapia, seja ela convencional ou complementar. Além de promover o reequilíbrio dos nossos chakras, o Reiki pode fortalecer o nosso sistema imunológico, acelerar o metabolismo, melhorar a nossa circulação sanguínea, harmonizar nossos pensamentos e ainda diminuir sintomas de depressão e ansiedade. E de quebra, ainda melhora a nossa autoestima. Olha só que maravilhoso! Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês e espero que esse bate-papo tenha sido útil e esclarecedor. Se você quiser saber mais sobre energias, chakras e Reiki, me segue lá em minhas redes sociais. Lá eu disponibilizo um material muito bacana sobre isso. Namastê! Abertura Obrigado.